Olha gente, o corpo da mulher trans, a Ana Luísa Pantaleão, de 19 anos, que foi morta lá em São Paulo, chega a Alagoas hoje à noite. Nós vamos ao vivo trazer o Alan Garcia, para que ele possa trazer informações sobre essa situação, porque a família está ansiando há mais de 30 dias com esse momento de receber o corpo da jovem aqui, no estado de Alagoas, para dar o sepultamento necessário para que a família dê o último adeus com dignidade, né Alan? Oi Wilson, exato, esse pesadelo da família de Ana Luísa começa a chegar ao fim. Porque tudo começou, óbvio, com a morte dela, passaram-se 15 dias para a polícia civil do estado de São Paulo poder encontrar o corpo e como se não bastasse a morte, a demora em encontrar o corpo, o IML do estado de São Paulo também demorou a entregar o corpo para a família. De acordo com informações da avó, de Ana Luísa, o corpo está embarcando nesse momento, lá no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O voo deve chegar no aeroporto de Aracaju, por volta das 4h45 da tarde de hoje, e o traslado segue até a cidade de Santana do Ipanema, aqui em Alagoas, e lá deve permanecer durante a noite e a madrugada. Por conta do horário, o pessoal contratado para fazer esse traslado só termina amanhã de manhã, a partir das 7h da manhã, quando deve levar o corpo para a cidade de Pão de Açúcar, onde será velado e enterrado. Para quem não sabe, a Ana Luísa foi assassinada no dia 19 de setembro, lá em São Paulo. Ela morava na capital por volta de um ano, trabalhava lá como garota de programa, e infelizmente foi encontrada morta no dia 19 do mês passado. E a família ficou esse tempo todo, 15 dias sem notícia, depois toda a burocracia do IML de São Paulo para liberar o corpo. Hoje, daqui a pouquinho, de acordo com a avó dela, de acordo com a avó de Ana Luísa, o corpo deve estar sendo colocado dentro de um avião comercial, que deve chegar no aeroporto de Aracaju por volta das 4h45 da tarde, e será enterrado amanhã em Pão de Açúcar. Enfim, esse pesadelo começa a terminar para a família da Ana Luísa. Wilson Júnior. Muito bem, Alain, muito obrigado pelas suas informações. Você volta daqui a pouquinho, os nossos sentimentos aos familiares, que vão agora poder conseguir, pelo menos, acalmar um pouco o coração, porque esse trânsito, além da dor da situação toda, como tudo aconteceu, ela foi morta pelo motorista de aplicativo, enfim, que acabou lá. Esse é o momento, inclusive, que os familiares partem para cima dele com bastante agressividade, por conta da revolta de que tudo aconteceu, né? Inclusive, foi matéria a nível nacional dessa situação. Esse motorista de aplicativo, ele contratou a Ana Luísa, mas depois, quando acabou se encontrando com ela e percebendo que ela era uma mulher trans, ele acabou querendo cancelar. Isso acabou causando uma discussão entre os dois, que acabou chegando a vias de fato, e ela acabou, então, desferindo. Ele conta a versão dele, que ela estaria embriagada, que ela estaria sacada um canivete, quando ele cancelou o programa, e ele acabou, então, conseguindo dominá-la, tomou o canivete e deu, inclusive, uma canivetada, inclusive, no pescoço e tal, enfim. Depois, olha a frieza do cara. Depois, ele pega a moça já morta, leva para um motel, dentro do motel enrola o corpo da Ana Luísa no lençol, e tenta descartar, inclusive, o corpo no Matagal, numa cidade próxima. Enfim, todo o futuro pela frente. Estava sendo até, inclusive, até cobiçada para poder ir para fora do país, mas ela preferiu ficar um pouco aqui na cidade para poder aproveitar um pouco a família e tomar essa decisão junto com a família, e foi nesse intervalo que, infelizmente, tudo isso aconteceu. Os nossos sentimentos aos familiares que estão em Pão de Açúcar aguardando esse momento.